VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnica em Logística Disciplina Tecnologia da Informação Aplicada à Logística Competência 3 Conhecer sistemas de informação específicos da atividade logística Olá, vamos então à competência 3 que é conhecer os sistemas de informação específicos da atividade logística. Vamos primeiro resgatar as atividades primárias e as atividades de apoio da logística. Então de acordo com a nossa figura, o quadrinho verde mais claro significa as atividades primárias que são as atividades de transporte, a manutenção de estoque e o processamento dos pedidos. Já os quadrinhos verdes mais escuros dizem respeito às atividades de apoio que são as atividades de armazenagem, obtenção, embalagem de proteção, manuseio de materiais, programação do produto e manutenção de informações. Vamos passar para o cliente partindo do pressuposto que ele é a figura que dá início a todo o processo da logística. Então de acordo com o nosso quadro, nós consideramos que a logística integrada abrange desde o cliente até o fornecedor de insumos, então nós devemos começar tratando dos sistemas de informação que estão mais próximos daquele que inicia o fluxo das informações na cadeia logística, que é o cliente. Então o cliente aqui vai ser o nosso rei. Na previsão de vendas, uma das primeiras informações utilizadas pelas funções internas da organização, seja ela qual for, é a informação de previsão de vendas. Pode ser produção, recursos humanos ou finanças. O sistema de previsão de vendas é um conjunto de procedimentos de coleta, tratamento e análise de informações que visa gerar uma estimativa de vendas futuras, medidas em unidades de produtos ou famílias de produtos, em cada unidade de tempo, semanas, meses, etc. Então observe aí no diagrama que as informações necessárias para a criação, execução e manutenção de um sistema de previsão de vendas são o histórico de vendas, as informações de campanhas promocionais, os dados relativos aos históricos de vendas e outras variáveis que possam surgir nesse fluxo. Nesse próximo diagrama, a gente pode ver que o sistema de previsão de vendas, ele inclui tudo isso que está aí. E ele pode ser composto por diversas partes e não necessariamente todas elas farão uso dos mais elaborados cálculos estatísticos. Então, partindo lá de cima do diagrama, eu tenho os dados de variáveis que explicam as vendas, os dados de históricos das vendas e as informações que explicam o comportamento atípico. Tudo isso vai ser passado por um tratamento estatístico dos dados de vendas e outras variáveis, vai se desdobrar numa série de informações, desde informações da construtura econômica, dos clientes, da área comercial, de concorrentes e outras informações do mercado, que vão resultar numa reunião de previsão, comprometimento das áreas envolvidas e tratamento das informações disponíveis e vai gerar a previsão de vendas. Aí vamos entrar, mais propriamente dito, nos sistemas. Então, temos o primeiro sistema, o MPS, que é um sistema planejamento mestre da produção. Ele costuma ser utilizado como módulo dentro de um sistema RP, que é um sistema integrado de gestão que nós vimos na competência anterior. A sua importância para a logística é muito alta, pois é por meio dessa atividade que são definidas as quantidades, os prazos e os itens que serão produzidos e em quais unidades de fabricação. Ele deve definir os itens que deverão ser feitos, em que momento, em qual unidade produtiva, em qual linha de produção, com qual frequência, qual estoque deverá ser mantido e, eventualmente, outras decisões que precisem ser tomadas. Passando para o próximo sistema, nós temos o MRP, que é um sistema de gestão de material. O planejamento de necessidade de materiais é um módulo que pode ser considerado um irmão do MPS, o sistema anterior. Isso porque, enquanto o MPS calcula o planejamento de produção de curto, médio e longo prazo, o MRP não conseguiria fazer o mesmo para os materiais sem os dados do anterior. O MPS calcula a produção para itens de demanda independente, ou seja, são os produtos acabados. Apenas com a previsão de vendas ou com o histórico de saída dos produtos é possível calcular. Nesse diagrama, eu trago um exemplo dos sistemas filho, dos sistemas pai e do que gera o final. Ao se abordar os sistemas MRP, deve-se ressaltar também a criticidade do registro das informações, das listas dos componentes, dos itens a serem produzidos. Os itens que são produtos acabados são considerados itens pai. Então, observe aí, circulado de vermelho, eu tenho os insumos que são considerados os itens filho e tenho o final, que é o outro circulado de vermelho, que é considerado o item pai, que é o produto final. Então, eu tenho os insumos que geram o produto, que nesse caso é uma salada de bacalhau. Aí vem os principais softwares de transporte, armazenagem e distribuição. O primeiro deles é o software EDI. Então, de acordo com o nosso quadro, ele é utilizado para transferência eletrônica de dados dentro das empresas ou entre organizações. Uma vez que os dados nem sempre apresentam o mesmo formato, o EDI funciona como um uniformizador desses dados, permitindo que todos que façam parte dessa cadeia de troca de informações consigam ter acesso a elas. Mas o que é um EDI? Ao pé da letra, EDI é intercâmbio eletrônico de dados. Mas o que é que ele faz? Ele faz a transferência de dados estruturados pelos padrões acordados de mensagens de um aplicativo de computador a outro, por meio eletrônico, com o mínimo de intervenção humana. Passando para o próximo sistema, nós temos o Warehouse Management System. Segundo o DIAS, o sistema de gerenciamento de armazenagem é um sistema de automação e gerenciamento de depósitos, armazéns e linhas de produção. Normalmente são sistemas usados à parte do ERP. Lembra que o ERP é o sistema integrado de gestão. E o WMS é um sistema que roda à parte, usado pela empresa ou ainda pode se apresentar como módulos do próprio ERP. Seguindo mais um pouco, nós temos o TMS, ou o Sistema de Gerenciamento de Transportes, que ele faz a gestão dos transportes do que vem do WMS, que é o sistema que foi visto anteriormente. É um software utilizado para a melhoria da qualidade e produtividade de todo o processo de transporte e distribuição. É também um roteirizador. O próximo sistema é o IMS. É um sistema que gerencia os estoques ou inventários. Nele são registradas e acompanhadas as informações de entrada e saída dos estoques e valor de compra. Também é sugerido por ele qual item deve ser movimentado primeiro, conforme as regras de FIFO, que ao pé da letra significa First In e First Out, que quer dizer quem entra primeiro e quem sai primeiro. E também os sistemas de LIFO, Last In e First Out, os que entram por último e saem primeiro dos sistemas que são cadastrados no sistema como um todo. O código de barras é um outro tipo de sistema, comumente utilizado e muito útil, muito famoso já o código de barras. E ele trata-se de uma aplicação de hardware, que por meio de colocação de códigos legíveis pelo computador, facilita a operação nos pontos de venda, expedição e também recebimento de mercadorias, pois permite a sua leitura pelo computador com o uso de um sensor. Avançando mais um pouco, nós temos o sistema de GPS, que é um sistema de localização global, que muita gente já está acostumada a utilizar, tem no celular, né? Ou tem um aparelho à parte, mas é um sistema que serve para localização. Ao pé da letra, ele significa Global Positioning System, que é um sistema de posicionamento global. E assim finalizamos a nossa terceira competência. Edição Anderson Ferreira Danilo Albuquerque Professor Autor Diana Pessoa Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Juliana Novaes Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em novembro de 2016 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco em convênio com o Ministério da Educação Rede Etec Brasil